Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra que na verdade acaba sendo muito mais de 5 minutos que é 5 minutinhos de mineiro hoje deve demorar porque não só vou fazer o unboxing do Terraform em Mars vou fazer o unboxing das 5 expansões do Terraform em Mars e vou falar um pouquinho também sobre cada expansão dificilmente a gente faz o unboxing de um jogo que a gente já teve a oportunidade de jogar então vou poder falar desse material todo aqui com vocês então sem mais delongas opa, sem mais delongas nada esqueci aí continua aí depois da vinheta o episódio de hoje tem o apoio Lens Club diversão inteligente bom, quase esqueci da vinheta porque eu estou doido para abrir aqui esse Terraform então vou começar aqui sem mais delongas abrindo essa caixa aqui que muita gente já conhece o jogo Terraform em Mars ele tem aqui com o auxílio da esposa que já vai retirando as coisas olha, então a gente tem aqui na caixa os famosos cubinhos que temos aqui os cubinhos de bronze dourados e aqui os prateados que a gente utiliza aí para fazer a marcação aí de recursos temos aqui os cubinhos para fazer são os marcadores de jogo e aqui os da cor de cada um dos cinco jogadores certo? temos aqui as cartas do jogo que não são poucas certo? manual os dashboards dos jogadores que eu mostrei aqui que no Big Box tem aqueles com duas camadas mas na caixa base vem esse temos aqui o tabuleiro que é aqui Marte conhece esse cara aqui? muito prazer eu sou Marte certo? temos aqui o tabuleiro e temos aqui todos os tiles aqui do jogo certo? então temos aqui as cidades que são do outro lado elas são florestas certo? temos aqui os oceanos e os tiles especiais esse aqui é o marcador de primeiro jogador então quem viu aí o outro vídeo com o unboxing do Big Box sabe que tem coisinhas de plásticos bonitinhas fofinhas para tudo isso daqui eu vou colocar isso aqui de volta na caixa para poder começar a mostrar né? então pra você que já conhece o jogo eu vou falar um pouquinho agora das expansões aí pra você aí que tem o jogo quer comprar as expansões ou quer saber o que vale a pena a gente vai ver agora bom a primeira expansão é esse Hellas e Elysium né? que é aqui um são são dois novos tabuleiros né? é um tabuleiro aqui frente e verso que você pode utilizar no jogo né? na parte de trás aqui tem falando um pouquinho das regras certo? e aqui nós temos os dois tabuleiros né? então deste lado aqui ó Elysium certo? e do outro lado temos aqui o Hellas né? essa expansão ela é bem interessante porque além dela trazer uma dinâmica diferente aqui no tabuleiro ela também traz os milestones e os awards aqui diferentes dos dois lados tá? isso daí acaba como isso daqui né? acaba sendo uma pontuação bem relevante durante o jogo né? é uma expansão aí que você pode sem muita complicação de regra nova acrescentar aí nas suas jogatinas e que vai dar uma rejogabilidade maior para o seu terraforma em mais bom vou falar agora da expansão prelúdia essa única que tem a caixinha pequenininha aqui certo? essa expansão aqui muita gente coloca ela como essencial tá? por quê? ela traz umas cartinhas certo? tá vendo? você pode ver que ela é só cartas vamos ver se eu consigo abrir isso aqui na hora que a gente tá fazendo o vídeo ao vivo nunca abre né? nunca é fácil abrir ó foi quando você consegue aquela pontinha aí o negócio vai bem né? o negócio é realmente o começo né? então aqui ó ele tem aqui algumas novas organizações certo? que sempre tem opa as corporações né? essa 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 tá e aqui vem as cartas de prelúdio que elas são temos aqui umas cartinhas novas também né? as cartas de prelúdio elas dão uma um início ali pro jogador né? dão um bônus ali inicial então o jogador acho que se eu não me engano pega 4 não tô lembrado da regra mas acho que pega 4 escolhe 2 e acaba que isso daqui junto com a corporação que você escolhe também vão te dar um direcionamento durante a partida né? então é o legal do prelúdio é que é uma expansão muitas vezes a expansão torna o jogo mais demorado o prelúdio é uma expansão que acelera o jogo certo? bom a expansão seguinte é a venus next tá? vamos abrir aqui vamos ver o que que temos aqui bota pra lá essa expansão também não muda muito assim o jogo ele tem um marcador novo ele tem novas cartinhas que você adiciona no deck principal aqui ó tem um negocinho aqui de abrir que eu não tinha visto no outro não sei se o outro tinha também quando você pega o macete o negócio vai que vai tá? então ó são cartinhas que você vai adicionar no seu deck novas corporações como sempre temos né? e esse aqui vem com um tem aqui um manualzinho né? um novo milestone um novo award relacionado a venus e a gente tem este tabuleirinho aqui certo? pra marcar um novo avanço aqui né? cadê? com esse marcadorzinho aqui você vai marcar aqui novos avanços aqui relacionados aí a venus né? esse daqui não precisa chegar no final para você poder dar o fim de jogo né? mas ele acaba sendo uma nova forma aí de pontuar e tudo mais é a expansão que digamos assim traz menos coisas novas né? vai ser basicamente algumas mecânicas novas nas cartinhas que vem tem aqui o negócio dos flutuadores e tudo mais certo? e essa esse novo tabuleirinho que o meu vem até bem empenadinho depois eu vou ter que dar um jeito bom aí começamos a entrar em expansões que trazem mais novidades ao jogo né? a expansão colonis pelo próprio conteúdo aqui das caixinhas já dá para ver né? que as coisas que vão trazendo na minha opinião né? o venus aqui é a expansão mais xoxinha aí de todas né? mas é legalzinho mas é que traz menos coisa nova certo? bom como sempre temos aqui cartinhas né? cartinhas que vão ser adicionadas ali na partida certo? como vocês podem ver normalmente essas cartinhas aqui muitas delas lidam com as novas mecânicas do jogo né? então temos aqui ó cartinhas e corporações novas corporações certo? temos aqui aqui temos marcadores temos navinhas essas navinhas são muito legais né? tipo uma setinha aqui né? quem viu o unboxing do big box viu que tem umas navinhas diferentosas aqui que você usa no lugar dessas aqui né? e aqui temos as colônias certo? a gente tem aqui esse tabuleirinho aqui central né? que vai entrar e aí algumas colônias vão entrar aqui e são lugares onde você pode gastar recursos aí pra ir criar colônias aqui né? ou ir pegar recursos e tal traz uma mecânica bem interessante aí para o terraforma eu pessoalmente gosto aqui do colônias certo? bom e aí a última expansão aqui o turmoil né? seria uma expansão aí que coloca a política no terraforma Mars aí uma uma das expansões aí que mais mexe aí na dinâmica do jogo certo? então a gente tem aqui novos novas colivitas né? temos aqui uns bonequinhos certo? da cor aí de cada jogador temos aqui os neutros que são os cinzas e temos da cor de cada jogador temos mais um marcador as regrinhas né? e aqui a gente tem alguns tiles e dois tabuleirinhos novos que vão entrar aí no jogo né? aqui como se fosse aí um um parlamento alguma coisa aqui onde você vai estar colocando aqui os seus os seus representantes aqui né? sei lá alguma coisa assim né? e temos aqui os neutros aqui que são esses cinzas aqui né? e aqui você vai ter algumas cartas né? que você vai poder pegar em determinadas situações essa daqui foi a única expansão que eu ainda não tive o prazer de experimentar certo? então essa daqui pra mim é novidade né? dei uma olhadinha como ela funciona pra poder falar aqui pra vocês mas temos aqui corporações e aqui ó temos essas cartas aqui ó aqui as cartinhas que vão entrar lá no deck normal certo? e aqui né? vão ser essas cartinhas aqui que vão tá entrando aqui né? aí você tem como adquirir e tal de acordo aqui com tá vendo que tem o simbolozinho aqui dessas bandeirinhas aqui né? então vai acrescentando então esse aqui essa expansão aqui traz uma dinâmica bem diferente aí para o terraform em março certo pessoal? então acho que com isso aí deu para ter uma noção né? de qual que é a ideia de cada uma das cinco expansões do terraform em março muita gente diz que às vezes misturar tudo na mesma partida fica muita coisa mas às vezes você pode acrescentar uma, duas né? e aí você vem vendo o que vale a pena tá acrescentando ali na sua partida certo pessoal? então foi isso diga aí o que vocês acharam qual a expansão você acha que é mais legal qual que acrescenta mais realmente você acha que o prelúdio aqui é uma expansão obrigatória não é? certo? deixa aí o seu comentário o que você acha do terraform em março certo? então é isso daí um abraço a todos e até o próximo vídeo